Os meus anjos coloridos me fazem refletir Eu estou fechando a minha e não posso mais fugir Meus cabelos em rolar, todos querem me limitar Eles estão praticando, também querem me rolar Você ri da minha roupa, você ri dos meus cabelos Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você, pensa que criou Vem cabelo no mundo, o saco de ouro Saci ouro, saci ouro 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 Se inscreva no canal